Olá, meu nome é Danilo, eu sou professor no curso de bacharelado de ciência da computação na Nesp Presente Prudente. Daqui a mais uma aula da disciplina de programação orientada a objetos. Continuaremos com a parte de classes e objetos, que é o básico da orientação a objetos. E hoje nós veremos a parte de vetores, vetores de objetos, alguns cuidados e como que funciona. Então, nós vimos em aulas anteriores alguns conceitos. Conceito de classe, que seria uma abstração de algum elemento, alguma entidade do nosso mundo. E nós tentamos definir essa classe que representaria o quê? Uma abstração de possíveis objetos que seriam criados a partir dela. Então, ela seria como se fosse um molde para a criação dos objetos. E nessa classe a gente especifica os atributos, que é onde os objetos vão armazenar os dados. E os métodos seriam ação, as ações que eles podem exercer sobre esses dados ou interagir com outros objetos. Esses métodos também permitem que objetos externos consigam acessar os dados, ou recuperar os dados. Objetos, então, seriam instâncias dessa classe. A partir desse molde, dessa abstração, a gente pode criar objetos por meio daquele comando new. Nós criaríamos objetos que ocorreriam áreas de memória e cada objeto representaria algum elemento aqui do nosso mundo. Por exemplo, se fossem alunos, cada objeto representaria um aluno diferente. O encapsulamento é aquele conceito em que a gente consegue restringir o acesso aos dados, para proteger os dados, de modo que somente a classe seja responsável por aqueles dados e mantê-los atualizados, ou sabe como manipulados, de modo que o sistema se mantenha consistente. Então, essa restrição é muito importante. A gente faz por meio daquela diretiva lá, o private, né? E a gente consegue, então, deixar que os atributos e métodos sejam restritos à classe. Alguns métodos são liberados para acesso externo, seria a interface da classe, né? Então, a gente conseguiria deixar alguns métodos públicos para que alguns dados fossem acessíveis ou que algumas operações, ações, sejam acessíveis para que o objeto possa interagir com outros objetos. Um exemplo que a gente viu em aulas anteriores é a classe aluno. Então, aqui a gente teria, tem um diagrama de classe, o nome da classe está aqui em cima desse diagrama. Nós teríamos atributos, que são os dados que vão ser armazenados para cada um dos objetos. E as operações que a gente pode exercer sobre esses dados, no caso, a média, calcular a média e verificar se o aluno está aprovado. Aqui a implementação de uma classe no Java. Nós teríamos esses comandos, né? Essa sintaxe public class. Aluno aqui é o nome da classe. Teríamos a especificação de cada um dos atributos. Prevate para que fique encapsulado, restrito ao acesso a essa classe. Tenho aqui dois construtores, um vazio e outro passando parâmetros. Poderia ter outros, como a gente implementou. E aqui os métodos de ações sobre esses dados, sobre esses atributos, que seria o média e o aprovado. E teria também outros métodos de acesso, seria o sketch set, para que eu possa atualizar ou recuperar essas informações de um objeto. Certo? Então, isso a gente fez na aula passada. Aqui é um exemplo de teste da classe que foi desenvolvida. E é assim que a gente estava procedendo para verificar como que funcionava o acesso, a criação de um objeto, acesso aos dados, recuperação de dados. Então, aqui a gente teria essa sintaxe que a gente tem, lembrando que a classe, uma vez que você define uma classe, ela é um tipo de dado. Então, eu consigo criar uma variável com esse tipo de dado da classe. Então, no caso, o aluno A1, eu tenho uma variável A1, que é do tipo aluno. Quando eu faço uma variável A1, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando apenas um ponteiro. Isso é muito importante ficar claro, que aqui não está sendo criado ainda o objeto. Então, eu tenho um ponteiro que aponta para um objeto do tipo aluno. Principalmente aqui no new, é que esse objeto está sendo criado. Então, aquela primeira parte do código aqui, ele criou apenas o ponteiro. Então, eu tenho uma variável A1, que é um ponteiro para uma área de memória para um objeto. Inicialmente, ela está nula, ou seja, está apontando para nenhum objeto. Na segunda parte aqui da instrução, o objeto é criado. Então, eu tenho um new aluno, esse objeto é criado, é uma área de memória reservada para ele, armazenando as strings e os floats. E aqui, no caso, eu estou criando esse objeto por meio de um construtor. Então, esses dados vão ser passados para o construtor da classe aluno para que esses dados já sejam atribuídos para os respectivos atributos. Então, nós teríamos lá para o nome e para o RA, isso já seria armazenado em memória. Então, nós temos aqui a implementação da classe. Eu vou ilustrar como que seria essa instanciação por meio do construtor. No caso, seria um construtor que tem duas strings, ele vai acessar esse construtor para fazer, para a passagem de parâmetros e para passar os dados do parâmetro para os atributos. Então, a gente teria lá esses dois parâmetros que vieram daquela chamada de código. E aqui ele está acessando o atributo RA e passando a informação do parâmetro RA. Aqui acessando o atributo nome e passando a informação do parâmetro nome, que são esses dados aqui. Então, aqui o this faz referência ao próprio objeto. Então, no caso, ele faz referência ao atributo. Isso foi necessário aqui por quê? Porque eu tenho um parâmetro aqui que tem o mesmo nome, o mesmo identificador do meu atributo. Então, como os parâmetros têm escopo local, se eu não tivesse o this, eu estaria jogando para o próprio parâmetro. Então, o this é necessário para que eu pegue essa variável que tem o escopo global na classe, que seria o meu atributo. Então, aqui ele vai passar as informações. Passou lá o RA, depois passou o nome para o meu objeto. Terminado a execução do construtor, eu retorno lá para a chamada e eu tenho lá o meu objeto preenchido. Ele foi preenchido já em memória. Então, agora eu teria a atribuição, que seria a última parte, que eu estou ajustando o ponteiro. Ou seja, o A1 recebe o new aluno, o new aluno sei quem, o objeto. Então, esse objeto criado vai ser referenciado por A1. Então, A1 passa a apontar, passa a referenciar ao objeto. Ou seja, esse ponteiro começa a referenciar uma área de memória onde inicia esse objeto. Então, agora eu consigo o quê? A partir do A1, acessar todos esses elementos. Então, a partir do A1, eu consigo acessar os atributos desse meu objeto para passar informações para ele. Quais atributos? Aqueles que eu ainda não acessei no início. Então, aqui com o construtor, eu só criei o objeto passando os atributos de nome e RA. Faltaram aí as notas, que isso vai começar a acontecer durante o semestre, por exemplo. E aqui, no caso, eu estou passando, então, as informações por meio desses métodos. Então, no caso aqui, eu tenho o A1.7T1. O que isso vai fazer? O 7T1 é um método de acesso para eu conseguir colocar informação no atributo T1, que seria o trabalho 1. Por que eu preciso de um método de acesso no acesso direto? Porque eu encapsulei os meus dados, lembra? Estão todos perfeitos. Como está perfeitos, somente a classe tem acesso. Então, para permitir o acesso, eu tenho que criar o quê? Esses métodos de acesso, que a gente convenciona dessa maneira 7 e o nome do atributo. 7T1, passo o parâmetro e assim eu consigo, por meio desse método de acesso, passar a informação para o meu objeto, para que ele armazene nos respectivos atributos. Isso é necessário por quê? Aqui é simples, mas a gente poderia até fazer verificações. Por exemplo, eu poderia ver a consistência dessas notas de acordo com a especificação. Por exemplo, se as notas variam de 0 a 10. Então, aqui eu colocaria um if, se esse parâmetro está de 0 a 10, eu faço a atribuição. Senão, eu poderia fazer uma exceção indicando um erro. Então, isso já garante para mim que eu consigo controlar o que está vindo para ser armazenado. Porque se eu não faço isso, deixo um acesso direto, qualquer dado poderia ser atribuído sem a verificação da classe. E quem implementou essa classe é aquela pessoa, o programador que mais conhece sobre essa classe da especificação dela. Então, fazendo essa restrição, a gente faz com que os métodos de acesso façam as verificações necessárias para que o nosso sistema se mantenha consistente com as especificações iniciais, com os requisitos. Outra vantagem é que, se futuramente eu precisar alterar qualquer especificação sobre as notas, eu só altero aqui. Ou seja, vamos supor que as notas comecem a variar de 0 a 100, não mais 0 a 10. Eu não vou alterar em todo o meu programa. Talvez altere em alguma coisa de interface. Mas, com relação à consistência das regras de negócio, poderia alterar localmente aqui. Todo mundo que faz a atribuição para esse atributo T1 é por meio desse método. Então, qualquer exceção que seria lançada já seria um aviso para outro programador da equipe que está trabalhando com isso, que ainda não estava a par das especificações. Então, mesmo ele não estando a par, a gente garante a consistência do nosso programa. Então, por isso que é vantajoso fazer o encapsulamento e acessar os atributos por meio de métodos de acesso. Então, voltando aqui, eu tenho lá o A1, que referencia esse objeto. Eu tenho o 7T1. Então, com o objeto referenciado por A1, quem que é? Esse objeto aqui que está em uma área de memória específica. Eu executo o método 7T1 passando o parâmetro 7. Então, ele vem com esse objeto apontado por A1, que seria esse objeto. Eu vou executar o método de acordo com as especificações da classe aluno. Então, todos os códigos especificados aqui vão ser executados recebendo esse parâmetro 7. Então, no caso, ele joga o 7 lá para o meu atributo T1. Certo? O próximo seria o T2. Então, com o objeto apontado por A1, quem que é? Esse objeto dessa área de memória apontada por A1. Eu executo o 7T2, que está especificado onde? Na classe aluno. Por que classe aluno? Que é o tipo do objeto. Foi criado um objeto do tipo aluno. Então, ele vai recuperar o código que está lá na classe aluno. Então, ele executa esse método T2, que seria o 7, né? Recebeu o parâmetro 8 e joga o 8 lá no atributo referente à nota 2. Isso vai acontecer para os demais, né? Então, teria lá para o 7N1 é a mesma coisa, para o 7N2 é a mesma coisa. Então, ao fim dessas quatro instruções, eu teria o quê? Colocado informações no meu objeto. Então, aquele objeto que eu criei inicialmente, que não tinha nenhuma informação de notas, ao longo do tempo, eu fui colocando essas notas por meio dos métodos 7. E, ao fim desse passo, ele tenha todas as informações necessárias para serem trabalhadas. Agora, no próximo passo aqui, seria o quê? Executar as ações, que seriam aqueles dois métodos. O calcular a média e o aprovado. E aqui a mesma ideia. O que eu vou fazer? Com o objeto apontado por A1, quem que é esse objeto aqui? Vou executar o método calcular a média. Esse calcular a média é de onde? Lá da classe do objeto, então, o objeto aluno. Então, lá na classe aluno, está especificado o calcular a média, de lá que eu vou executar esse meu código. Então, eu venho aqui no calcular a média e começo a executar todo o código que está especificado aqui, com os dados do objeto passado na referência do A1. Então, com esse objeto, eu vou executar os códigos. O que isso significa? Significa que eu vou usar os atributos desse objeto. Então, eu vou usar os dados armazenados nesse objeto aqui. Então, teria lá o T1, T2, N1 e N2. Vai ter o somatório ali, que dá 32 dividido por 4. 8, 8, é a resposta, vai ser atribuído por média. E depois o média retorna. Retorna para onde? Retorna na chamada. Então, aqui na chamada foi retornado o 8 e aí é atribuído para essa variável M. A mesma coisa vai acontecer na verificação do aprovado. Então, o aprovado, esse método, vai ser executado com quem? Com qual objeto? Com o objeto referenciado por A1. Então, com esse objeto, ou seja, com esses dados armazenados nesse objeto, eu vou executar o método aprovado lá da classe aluno. Então, eu vou lá para a classe aluno, vou executar os métodos. Ou seja, eu tenho lá o média maior ou igual a 5. Esse média é uma chamada de método. Ele está especificado onde? Na própria classe. Então, ele está no escopo global aqui, ele tem acesso. Então, ele invoca esse método. O que vai acontecer? Ele vai fazer novamente aquele cálculo da média com os atributos desse objeto. Fez o cálculo, chegou no 8, média igual a 8, retornou. Retorna para onde? Retorna para cá, para essa chamada. Então, eu tenho lá o 8 maior ou igual a 5. É verdadeiro. Verdadeiro. Então, ele vai retornar true. Retornando true, retorno true aqui. Atribui para a variável b, true. Então, é assim que funciona a execução e o que está acontecendo, mais ou menos o que está acontecendo na memória, daqueles programas que a gente fez nas aulas anteriores. Mas uma coisa que a gente percebe é que os nossos testes, as instâncias estavam fixas no código. Ou seja, a gente até lia do usuário, mas a gente criava um objeto por vez. Isso é porque eram os programas iniciais, a gente precisava praticar e saber o que estava acontecendo. Geralmente, para testar uma classe, a gente faz isso, né? E a gente estava aí no início. Mas agora a gente vai começar a evoluir, vai começar a ter alguma interface, algum menu. Então, os códigos vão ter que acontecer em tempo... As instanciações vão ter que acontecer em tempo de execução, conforme o usuário faz um novo cadastro, faz uma consulta ou interage com o sistema. Então, para isso, a gente vai ter que ter outras estratégias. Por exemplo, aqui a gente tem somente uma variável. Se a gente quisesse 10, 20, 100 elementos para serem armazenados, 100 alunos. Então, não dá para ficar fixo. A gente vai ter que usar os vetores para armazenar esses dados. A gente tem que ter alguma coleção de dados para que eles sejam armazenados. Então, isso aqui é o que eu acabei de comentar com vocês. As instanciações estavam fixas. A gente precisa fazer um cadastro conforme a necessidade do usuário. Teremos que usar o quê? Vetores para armazenar os objetos. Então, como eu mostrei para vocês naquele vídeo, naquela aula sobre Java, como a gente instancia um vetor. A gente também usou num exemplo anterior, lá naquele exemplo da universidade, no exemplo da lista, em que a gente tinha vetor de primitivos, em primitivos, e a gente tinha também vetores de objetos. E a gente vai até utilizando muito os vetores de objetos. Então, o primeiro, como a gente instancia um vetor? Então, a sintaxe é essa. Tem o tipo de dado, tem o identificador da referência do seu vetor, e os colchetes. Então, você coloca os colchetes, você está indicando que você tem aqui um ponteiro para um vetor. Eu vou destacar isso de novo. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho apenas o ponteiro. Eu ainda não tenho o vetor. Então, eu só vou ter o vetor a partir desse momento aqui, a partir do momento que eu instancio o vetor. Então, eu tenho uma alocação dinâmica aqui, por meio do new, e ele vai o quê? Reservar cinco espaços de memórias para armazenar ponteiros para objetos do tipo aluno. Isso é importante salientar. Como a gente tinha aqui uma variável, que era um ponteiro, para um objeto do tipo aluno, aqui eu também vou ter o quê? Várias variáveis. Então, o vetor nada mais é do quê? Uma coleção de variáveis, uma coleção de ponteiros para objetos. Nesse caso aqui, quando o tipo de dado é um objeto. Então, aqui no exemplo, o que eu estou fazendo? Primeiramente, eu criei um ponteiro, que inicialmente é nulo. E a partir desse momento aqui do new, eu criei o quê? Cinco poções de memórias foram reservadas. O identificador vai de zero a quatro. Os índices desse vetor vão de zero a quatro, assim como você tinha lá na linguagem C. E uma vez que você criou o vetor, ele está apontando para nulo. Ou seja, algo muito importante salientar é que quando você cria o vetor, você não tem já os objetos criados. Você tem o quê? Apenas ponteiros. Então, é como se você tivesse aqui uma... É, né? Você tem uma coleção de variáveis para possíveis objetos que vão ser criados. Então, inicialmente, a gente não tem os objetos ainda, mas tem apenas as variáveis que são ponteiros para objetos. Então, por isso que, inicialmente, todos estão apontando para nulo. E aquele vetor, que é aquela variável vetor, ele é o quê? É um ponteiro para esse vetor. Então, eu tenho aqui vetor, é igual ao new vetor aluno. Quando eu tenho atribuição, eu tenho o ajuste do ponteiro. Então, por meio da variável vetor, eu consigo o quê? acessar essa área de memória onde eu terei os meus ponteiros, tá? Em que cada posição vai ter o quê? Um ponteiro para um objeto. Então, você vê que é ponteiro para todo lado e a gente tem que estar muito atento na manipulação desses dados, tá? Então, basicamente, recapitulando, quando a gente acessa a variável vetor, a gente está acessando esse vetor, assim como você tinha lá em C. Então, eu consigo acessar cada uma das posições dessa maneira aqui. O vetor na posição zero, estou acessando a posição zero. O vetor na posição um, estou acessando a posição um. E assim por diante, até a posição quatro, porque eu defini aqui o tamanho do meu vetor com o tamanho cinco. Então, ele vai ter índices de zero a quatro. Aí, uma vez que eu criei o meu vetor, eu falei, vou armazenar os meus dados, então. Então, eu vou lá. O vetor na posição zero, acessei essa variável da posição zero, que é um ponteiro para um objeto. Coloco sete, tem um igual a nove. O que vai acontecer aqui? Aqui é um problema recorrente. Sempre vai acontecer, porque a gente esquece que quando a gente cria o vetor, ainda não existem os objetos. Está vendo? Ainda não existe o objeto. O objeto vai ter que ser instanciado e referenciado por cada uma dessas posições. Então, se eu fizer isso aqui, vetor na posição zero. Quem é o vetor na posição zero? Essa variável aqui. Essa variável está apontando para quem? Para nulo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo sete, t1 e passando o parâmetro nove. Quando eu faço isso, o que ele vai tentar fazer? Com o sete, t1 implementado na classe aluno, eu vou executar o sete, t1 com o objeto referenciado pela posição zero do vetor. Quem é a posição zero do vetor? É nulo, ou seja, não tem objeto. Então, quando eu faço isso, vai dar esse erro do Java, por exemplo. Vai falar o null pointer exception. É uma exceção que vai aparecer muitas vezes quando a gente começar a trabalhar com vetores e ponteiros. E você já vai saber que se você obter essa exceção, é porque você está tentando acessar um ponteiro nulo. Então, o que a gente tem que fazer antes? A gente primeiro precisa instanciar o objeto. Está vendo? Assim como a gente tinha que instanciar naquela variável a1 que eu mostrei no exemplo anterior, a gente também vai ter que fazer aqui com os vetores, porque cada posição do meu vetor é apenas o quê? Um ponteiro para um objeto. Então, primeiramente, eu tenho que instanciar um objeto. Ele vai ser instanciado. Aqui é o exemplo da aula anterior. Você tinha lá aluno a1 igual a null aluno, aí com a1 se acessava. Está vendo? Você tinha uma variável. Aqui é a mesma coisa, mas essas variáveis estão onde? Armazenadas em cada uma das posições do vetor. Então, aqui é a mesma ideia. Você tem lá o null aluno, ou seja, você criou esse objeto em memória, passou para ele os parâmetros por meio do construtor, ele preencheu. Agora, o que eu estou fazendo? Estou ajustando o ponteiro. Qual ponteiro? Da minha variável. Onde está essa variável? No vetor. No caso, eu peguei a variável armazenada na posição zero, ou seja, o ponteiro armazenado na posição zero, e ele vai referenciar esse objeto. Certo? Então, tem lá o vetor na posição zero. O que é o vetor na posição zero? Esse ponteiro aqui. Ele aponta para quem? Para esse objeto aluno que acabou de ser criado. Então, com esse objeto aluno, eu aponto essa variável. Agora sim, se eu fizer o vetor na posição zero, ponto 7t1, vai funcionar. O que vai acontecer? Com o ponteiro da posição zero, quem é a posição zero? Esse ponteiro. Esse ponteiro aponta para esse objeto aqui. Então, com esse objeto, eu executo o método 7t1 da classe aluno, que é o tipo de dado desse objeto. Então, ele passaria o parâmetro e armazenaria o 9 lá no t1. O mesmo aconteceria para os outros atributos. Então, novamente, vetor na posição zero. Quem é a posição zero? Essa. Com esse ponteiro, aponto para onde? Para esse objeto. Então, com esse objeto, eu executo o 7t2. Então, considerando esses atributos desse objeto, eu executo o t2, preenchi. Depois, eu executo o 7n1, preencheu. 7n2, preencheu. Então, todos aqui, vetor na posição zero, todos estão acessando esse objeto apontado pelo ponteiro, que está lá na posição zero do vetor. Então, é assim que funcionam os vetores. Você tem que lembrar que quando você os cria, você tem apenas os ponteiros e é necessário criar os objetos e fazer a referência para esses objetos. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Aqui, a execução é a mesma coisa. Então, se tiver lá vetor na posição zero, ponto média. Quem é o vetor na posição zero? Esse daqui. Aponta para esse objeto. Então, com esse objeto, eu vou executar o médio. Então, eu executo o médio, eu executo o aprovado e funcionaria assim como nos exemplos anteriores. Ele irá para a classe aluno, executório o médio, ele irá para a classe aluno, executório o aprovado com os dados armazenados nesse objeto, que é o objeto apontado pelo vetor da posição zero, esse ponteiro aqui. Se eu quisesse criar outros objetos para preencher esse vetor, o que eu faria? Eu faria outros comandos new. Por exemplo, aqui, eu faço o new aluno, uma vez que eu fiz o new aluno, apareceu esse objeto na memória, ele foi armazenado lá, uma área de memória reservada, e ele é armazenado lá dentro, os dados dele, tá? Aqui que eu tenho, o vetor na posição um. Quem que é o vetor na posição um? Vou lá para o índice um. É esse ponteiro aqui. Então, com esse ponteiro, o que eu faço? Ele aponta para esse objeto. É isso que a atribuição aqui está fazendo. Então, a partir de agora, nesse meu vetor, eu tenho a posição zero apontando para esse objeto, posição um apontando para esse objeto, e as demais posições não apontam para ninguém, ainda apontam para nulo. Então, o que eu tenho? Eu tenho armazenado somente dois objetos, do tipo aluno, nesse meu vetor, tá? Então, é assim que a gente vai proceder para a gente alimentar o vetor com novos objetos. Aqui ainda está fixo, mas o que vocês vão perceber? Que a gente vai precisar ter uma variável de controle, um contador, para indicar em qual posição, conforme necessidade do usuário, conforme ele interage com o sistema, no cadastro, ele vai o quê? Preenchendo essas posições vazias. Então, um contador sempre indicaria para a gente qual é a próxima posição vazia onde a gente armazenaria um novo objeto. E, uma vez que estão armazenados, como a gente poderia acessá-los? Dessa maneira aqui, ou diretamente em uma posição específica. Imagine que você queira percorrer todos eles e calcular aí a soma das médias, por exemplo. Como a gente faria isso? A gente poderia usar um for para percorrer esse vetor e obter essas informações para somar. Por exemplo, a gente poderia fazer isso aqui. Um float S, armazenaria a soma, a gente teria um for e igual a zero, começando em zero, e vai até 4, e menor do que 5. E a gente faria isso daqui. S, que é a soma, é igual a soma, mais a média do vetor da posição i. Então, o que ele vai fazer? Como o objeto apontado por i, ele calcula a média. Então, o i vai variar o quê? De zero a 5. Então, primeiro vai ser zero, vai ser com esse objeto, depois vai ser um, vai ser com esse objeto, e assim por diante. A gente vai ver um problema que tem nessa construção aqui que eu vou mostrar agora. Que é um cuidado que a gente tem que ter quando percorre vetores de objetos. Justamente porque tem ponteiros nulos. Então, a gente teria lá, a soma começa em zero, o i começa em zero, e eu teria lá, o i está valendo zero. Então, eu tenho, com o i valendo zero, eu acesso aqui o vetor na posição zero. Com o vetor na posição zero, esse ponteiro, eu calculo a média. Então, com esse objeto aqui, vou calcular a média, deu 7,25. 7,25, vou somar com o zero, que é a minha soma atual. e registro, certo? Aí, tem a iteração do for, o i vai para 1. O i em 1, o que acontece? Eu vou acessar agora o vetor na posição 1. Está vendo? Então, com a variável de controle, eu consigo iterar nesse vetor, e passar por cada uma das posições dele. Ou seja, eu consigo acessar cada um desses objetos, e vou invocando o método para cada um dos objetos, recuperando a média das notas armazenadas neles. Então, no caso aqui, o i valendo 1, eu acesso agora, esse ponteiro. Então, com esse objeto, que é apontado pelo vetor na posição 1, com esses dados, eu chamo o calcular médio, que seria o médio aqui. Então, ele voltou a 6, vou somar com a minha soma atual, que tem a memória, deu 3,25. Ok. Aí, o i vai para 2, na interação. Aí, eu venho aqui, o i valendo 2, o que vai acontecer? Já até mostrei, né? O i valendo 2, o que eu venho? Eu venho lá na posição 2 do vetor, está apontando para a null. Aí, o que vai acontecer? Eu vou invocar o média de um ponteiro nulo. Então, novamente, vai ter a null pointer. Então, esse é um cuidado que a gente tem quando percorre vetores. A gente tem que saber se a posição que a gente está acessando tem ou não um ponteiro para um objeto, ou se é um ponteiro nulo. Então, você tem algumas maneiras de você fazer essa verificação. Uma delas é controlar, por meio daquela variável de controle, você parar antes. Ou seja, eu sei quantos elementos eu tenho armazenado. No caso, aqui são 2. Então, eu poderia parar antes de chegar na área nula, aqui, nos ponteiros nulos. Então, o contador é muito importante nessa situação. Ou verificar se o ponteiro que eu estou acessando é nulo. Então, tem essas duas estratégias. Vou mostrar as duas. que seria verificando se o ponteiro é nulo. Então, aqui coloquei um if. Eu consigo fazer essa verificação. Se um determinado ponteiro de uma variável, de uma posição de vetor, se ele é nulo. Então, eu consigo fazer assim. Se o vetor na posição i, se a posição que eu estou acessando é diferente de nulo, se é diferente de nulo, ele aponta para uma área de memória. Se ele aponta para uma área de memória, ele aponta para um objeto. Então, se ele aponta para um objeto, eu tenho acesso a um objeto para executar o médio. Agora, se o vetor na posição i é nulo, então, eu não tenho nenhum objeto. Então, ele salta isso daqui, não entra no if, porque eu não vou conseguir executar nenhum método com um ponteiro nulo. Daria o null pointer. Então, essa é uma estratégia. Vamos simular aqui. O i valendo zero. Tem lá o vetor na posição i. Na posição zero, é esse objeto, é diferente de nulo, ele entra, calcula o médio. Somou. Na interação, o i está valendo um. Então, o vetor na posição um é esse objeto, com os dados desse objeto. O vetor na posição uniu esse objeto. Ok. É diferente de nulo? É. Então, eu entro aqui no if e com esse objeto, eu executo o médio. Somou. Aí, o i está valendo dois. O i valendo dois, o que ele vai fazer? Vem aqui nessa posição do vetor. É nulo? É. Não é diferente de nulo? Não. É nulo. Então, salta. Não entra aqui. O i está valendo três. E três, o vetor na posição três, é nulo. É diferente de nulo? Não, é nulo. Então, não entra aqui e salta. O i está valendo quatro. Vai lá para a posição quatro. É diferente de nulo? Não. É um ponteiro nulo. Então, não entra aqui e salta. O i está valendo cinco e interrompe o for. Certo? Então, o que aconteceu? Eu consegui percorrer o meu vetor fazendo a verificação se eu estou acessando ou não um ponteiro nulo. Essa é uma estratégia. A dificuldade dela é que você vai percorrer sempre o vetor inteiro e muitas vezes é desnecessário. Aqui são só cinco elementos. Mas a gente tem milhões e milhões de elementos. Então, não teria necessidade. Se você tem garantia que o seu sistema sempre mantenha uma sequência dos objetos e o restante a partir de um ponto é nulo, o melhor seria usar um contador. que seria algo mais ou menos como isso daqui. Eu sei que tem dois elementos e ele iria somente estar em posição dois. Na verdade, ele iria até a posição um e aqui seria a quantidade de elementos. Então, para isso, ao invés de deixar fixo, eu teria o quê? Um contador, que é o que a gente vai acabar usando. E esse contador, ele também te ajuda a falar qual é a próxima posição vazia para você inserir um elemento. Então, qual seria a próxima posição vazia? Da posição contador, não ser a posição dois. E nesse caso, o que a gente vai estar utilizando ele para percorrer o vetor somente naqueles elementos que tem um ponteiro para o objeto. Então, por exemplo, aqui, eu tenho que meu contador é dois, eu tenho dois elementos armazenados e ele é meu controle aqui para término do for. Então, por exemplo, inicialmente o i é zero, ele acessa o vetor na posição zero com esse objeto, calcula médio. Calculou, armazenou. Iteração, e está valendo um. Vou lá, posição do vetor, é esse o objeto, calculei a média, somei, certo? Iteração do for, o i está valendo dois. i valendo dois, né? Dois é menor do que dois? Não é, é igual. Então, ele vai interromper o for e eu não vou ter o problema, tá? Então, assim, é uma maneira também de a gente contornar essa situação. mas daqui você tem que tomar cuidado por quê? Porque você tem que garantir que até aquela posição do computador você tem o seu vetor preenchido, né? Mas se você tiver uma exclusão e não remanejou os elementos, você pode ter um nulo lá. Então, também convém, às vezes, mesmo com o computador, você colocar um if para garantir que não vai lançar uma exceção e às vezes dá um problema no sistema, tá bom? Então, essa é a parte teórica indicando como funcionam os vetores e eu vou mostrar um vídeo aqui da parte prática fazendo uma implementação disso que foi ilustrado aqui e vou liberar uma lista de exercícios também para vocês praticarem. E aqui, só para lembrar, né? Instanciar um vetor você pode fazer dessa maneira, né? Cria variável e em um momento futuro você instancia ou você pode já instanciar no momento em que você criou a variável. Então, aqui eu crio a variável vetor e já fiz a instanciação. Lembrar de instanciar os objetos, certo? Então, você tem um vetor e você tem apenas os ponteiros. Se você não instanciar o objeto você não tem nada para manipular. Poderia ser em uma posição específica, né? Como aqui ou por meio de um contador que é o que a gente vai estar usando, né? Sobre a demanda do usuário conforme ele vai cadastrando eu acesso a posição contador e cadastro um novo elemento. um novo objeto e incrementa esse contador para saber quantos elementos eu já armazenei no meu vetor. Geralmente a gente vai utilizar isso daqui. E o acesso, né? Aquilo que eu acabei de comentar para você percorrer o vetor você pode usar esse contador ou você vai percorrer todo o vetor até o tamanho máximo do seu vetor que é bom armazenar isso em uma variável de controle. a gente não está usando ainda listas dinâmicas, né? A gente está com um vetor estático ele tem um tamanho fixo então é interessante você verificar se aquele ponteiro que você está acessando é nulo. Tá joia? E o mais seguro seria mesmo utilizando o contador você verificar se o ponteiro é nulo. Por quê? Porque você garante que se tiver uma inconsistência ali um erro algum descuido de implementação uma remoção, por exemplo você garante que não será acessado o ponteiro nulo. Então como eu comentei eu vou fazer um vídeo agora da parte prática na sequência e eu vou passar alguns exercícios no site da disciplina para que vocês possam praticar essa parte de vetores. Vocês podem acessar qualquer um desses materiais para consulta sobre os principais conceitos de orientação a objetos. que vocês possam